Houve um aumento na cidade em torno de 20% no número de acidentes dessa pandemia. Nas rodovias, qual é o que a gente pode, qual a leitura que vocês fazem? A diferença entre nós na cidade para a estrada, Dolores, é que esse crescimento das BRs, nesses primeiros 18 dias de abril, comparado com o ano passado, chega a exatamente 220%. Isso preocupa porque você teve no ano passado esse início da pandemia com todo mundo em isolamento, todo mundo preocupado e as pessoas se cuidando. Agora, um ano após, a situação é completamente diferente. Aquela vontade louca de sair de casa, de ir para as chacras, de viajar para outras cidades, esse número fez com que de 21 flagrantes subisse para 67. E aí você encontra motoristas, de uma certa forma, irresponsáveis, transportando crianças soltas no carro, sem usar o cinto de segurança, ultrapassando em locais indevidos e outras barbaridades, Dolores. Agora, isso também, porque muitas vezes os bares fechados, lanchonetes fechadas, boates fechadas, muitas festas clandestinas em chacras, e aí poderia estar a explicação disso também, né, inspetor? Eu digo mais do que isso, Dolores. A pessoa que não é habilitada, está embriagada, qual é o compromisso que ela tem com o trânsito? Para você ter uma ideia, neste mês foram dois flagrantes de condutores bêbados, completamente bêbados, fugindo da fiscalização e, ao ser abordados, agrediram os policiais. Para você ter uma ideia em que absurdo nós chegamos. O último caso agora, por exemplo, de domingo, em Porangatú, o cidadão transportava latas e garrafas soltas no carro e ainda puxava uma carretinha. O cidadão foi parado. Ao descer do veículo, ele ia ser levado para a unidade operacional da polícia. Quando ele chegou ao local, ele chutou a mão do colega, chegando a quebrar o bafômetro. É um absurdo. Olha para você ver, o camarada está bêbado, é pego pela polícia, ainda chuta o bafômetro ali. É um negócio complicado. Agora, inspetor, uma outra coisa também que eu tenho percebido, a quantidade de motoristas profissionais envolvidos aí nessas apreensões, né, motoristas de caminhão, carretas, bêbados também. Isso também chama atenção, né? Olha, e é aquilo que você falou definitivamente muito importante. Nós precisamos fiscalizar, estamos fiscalizando, as pessoas precisam denunciar, estão denunciando, mas o mais importante é que aquele que assume o volante do veículo, ele tem que ter o compromisso de saber que um ato irresponsável dele pode cefar a vida de muita gente. E é o que nós temos visto, muitas tragédias provocadas pela irresponsabilidade daqueles que bebem e assumem o volante. Eu me lembro, inspetor, tem uma época que o senhor me falou o seguinte, que a maioria dos acidentes em rodovias aconteciam diante de alguns fatores, em reta, tempo bom e asfalto de boa qualidade. Continua desse jeito? A mesma coisa, Luares, a mesma coisa, infelizmente. Hoje, nós não temos aqui em Goiás, rodovias que você pode dizer, em mau estado de conservação. Você pega, por exemplo, Brasília, Goiânia, Jataí, Itumbiara, Goiânia, toda duplicada, as outras rodovias em condições normais de trafegabilidade. Mas, infelizmente, essa condição, essa combinação de álcool e volante não presta. E as pessoas precisam participar nas denúncias. Estamos prontos. Basta pegar o seu celular 191. 191, coloca aí na agenda do seu celular, caso você precisar fazer isso aí, denunciar e cobrar também. Ou seja, só para a gente encerrar essa conversa nossa aqui. Gente, o inspetor Newton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal, dizendo o seguinte, se comparado esse período agora, de 2021, com o mesmo período do ano passado, repete só essa informação para a gente encerrar a conversa, inspetor. De 21 flagrantes em 2020, em 18 dias de abril, agora 67, um aumento de 220%.